Dentro da linha infantil, a Parklon também oferece o colchonete de atividade dobrável multiuso. Possui alta densidade e resistência a deformidades. São oito placas sobrepostas que absorvem o impacto garantindo a segurança na hora de brincar. Fácil de guardar e limpar. Disponível em três tamanhos de acordo com a sua necessidade.